Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. É, caixinha da Tapoeira, uma caixinha bem pequenininha mesmo, tá? Esse pedido deu um... Deu 310,66 reais. Veio uns pedidos de cliente, aí eu peguei um pedido, vira a mim, eu acho que... E eu acho que tem umas três garrafas de 500ml pra pronta entrega, tá? Minha caixa tá lacradinha ainda, vou abrir aqui junto com vocês. Vou ver se eu consigo, né? Abrir aqui. Peraí. Deixa eu abrir esse lado. Fiz um pedidinho bem pequenininho mesmo, porque na verdade eu nem ia fazer pedido, porque a Tapoeira... É, tá sendo raro, né, fazer pedido por esses dias, né, por esses meses, nesse ano. Mas eu tô fazendo porque tem cliente que pediu, e aí eu decidi fazer. Ó, a visão da caixa é essa, tá? A imagem não tá legal, porque já tá escura aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Então, ó, de cliente veio essa caixa aqui de mantimento, de café, né, essa caixa de café. De um cliente da P&B. Aí, a mesma cliente pediu essa de açúcar. Eu acho que tinha uma na promoção, e a outra eu acho que tava a valor normal, se eu não me engano. Ó. Então, é da mesma cliente. E teve esse daqui, ó. Aí eu fiz esse pedido mais por isso também, ó. Pra aproveitar essa da Bistrô. Né, como a Bistrô já saiu de linha. E então veio essa de sal na promoção. E tem uma cliente que só faltava, pra montar o kit dela, só faltava essa de sal. Faltava de feijão e de sal. Como eu tinha de feijão aqui a promo da entrega. Então, eu... E aí veio essa de sal. Aí ficou faltando de sal. Aí essa de sal veio na promoção, ela pediu pra mim. Essa daqui. De sal da... Da Bistrô. Então, é de outra cliente. Aí aqui veio três garrafas. Eu pedi uma em cada cor. É... De 500... De 500ml. Porque, graças a Deus, as minhas de 300ml que eu pedi, né. Eu acho que eu até postei, eu pedi aí pra vocês. Eu vendi todas. Aí veio essa... Essas daqui de 500ml na promoção. Então, eu peguei três. Aí veio nessa cor aqui. Aí veio nessa outra cor aqui. Veio tipo um roxinho. E veio essa outra cor aqui. Que é uma... Se eu não me engano, é preta essa. Aí veio esse daqui. Que eu tava querendo muito. Veio pra mim. Esse eu fiz o pedido pra mim. Tava na promoção também. Eu acho que ele tava por 129,90. Se eu não me engano. Gente, ele é bem pesadinho. Ele é pesadinho, hein. Ó. Ele é pesadinho. E eu pedi pra mim esse. Que é aquele lá... Deixa eu ver como que é o nome aqui. Que nem eu sei. Speeder. Aí não sei falar isso aqui não, gente. Mas é isso aqui, ó. Ó. Eu pedi ele pra mim, tá. E aqui veio um brinde aqui pra mim. Que veio essa... Eu acho que é Murano. Deixa eu ver. Sabe a pessoa que vende topware, mas não sabe o nome das peças direito? Sou eu. Um tigela maravilhosa. De 500ml. Ela é bem bonita. Ela é transparente, ó. Translúcida, né? Como as meninas falam. E com a tampinha vermelhinha. Bom? Então foi isso. Isso daqui foi de brinde. Essas peças que vêm de brinde... Pra mim, eu vou fazer sorteio, né? Pra cliente. Como eu vendo outros produtos, né? Não vendo só a topware. Então eu vou fazer... Eu vou chegar a fazer sorteio. Até mesmo pra quem compra produto normal. Produto de beleza. Tá? Então eu vou fazer sorteio. Aí veio essa revista, né? Que é a única que vende brinde pra gente. De graça. Que é essa daqui, né? Que é a VP. E a revista mesmo normal, né? Que é de consultor. Não vem de graça, né? A gente tem que comprar. Mas eu não compro. Eu uso a digital. Porque a gente já não tem um lucro legal, né? A gente... O lucro eu acho que é 26,5. Ainda tem 12 reais. Vai 13 de frete. E aí a gente ainda tem que comprar a revista, né? E não tem sacola também, né? Se for caso, a gente teria que comprar sacola também. Então eu não compro. Eu uso a revista online, tá? Quando eu faço pedido. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha pra mim. Se inscreve no canal. E um tchau, tchau. Fica todo mundo com Deus. Tchau, tchau. Tchau.